Música 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 O que é o Pamella? O que é o Francisco? O que é o Ponte? O que é o Lorraine? O que é o Wilson? O que é o Pamella? O que é? O que é o que é? O que você quer dizer? A pequena mulher Pamela Sim, ela é Alexandra Você quer dizer isso? João Pamela, você quer dizer? Irrigou Ei, você quer dizer? Irrigou 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 A primeira Alunique Pamela Eu quero te agradecer Eu estou aqui Eu não quero dizer uma coisa 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 Legenda por Sônia Ruberti